A lista completa de troféus de Daylight 2, Stay Human, foi divulgada pelo site Powerpix e aqui a gente vai estar falando e mostrando cada um desses troféus pra vocês. Ao todo são 58 troféus, se eu não me engano, né, pra você conseguir a platina e pelo que eu li, assim, meio que por cima e tal, é de boa, vai ser bem de boa. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá comigo? Graças a Deus tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Daylight 2, Stay Human, né, o novo jogo que vai ser lançado agora no próximo dia 4 de fevereiro, se eu não estiver enganado e, claro, com certeza a gente vai estar trazendo aqui no canal, a gente vai estar jogando junto, como foram, né, as lives, como estão sendo as lives muito bem visualizadas, a gente tá se divertindo bastante com o primeiro jogo, é óbvio que o segundo a gente vai jogar aqui também. Já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia, quem sabe você gosta, né? Se você gostar, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada do que a gente posta aqui, tá? Todos os dias tem dois, três vídeos, todos os dias tem live, é um espacinho gostoso pra quem gosta de videogame, independente da plataforma, aqui a gente não faz guerra de consoles, aqui é só diversão, beleza? Então vamos lá, pessoal, como eu falei pra vocês, né, o site PowerPix, que é focado em platina e tal, tem um canal também, se eu não me engano, eles focam nisso, eles publicaram aqui, ó, 17 de janeiro, hoje, a divulgada a lista de troféus de Daylight 2. Daylight 2 tem um total de 58 troféus, sendo uma platina, uma gold, 8 silver, né, e 48 bronze. Abaixo você pode encontrar a lista completa. Então vamos lá, pessoal, caminho do peregrino é a platina, né? Você precisa aí desbloquear todos os troféus, beleza? No alcance do desconhecido, é um nome... Viledor, não sei o que isso significa, pode ser a conclusão de algum arco de história nesse lugar, talvez seja um lugar isso, não sei. Se for coisa que já vem do primeiro jogo, vocês comentam aí que eu tô jogando pro primeiro jogo agora, né, então não tenho um amplo conhecimento na lore e tal, enfim. Primeiro disparo, use um inibidor pela primeira vez. Inibidor deve ser inibidor de som, né, um silenciador, alguma coisa assim, não sei. Esse aqui eu não vou usar falar o nome, beleza? Mas pra ganhar a gente precisa entrar no bazar. Pode ver que são coisas... Vocês vão notar que os troféus são bem simples, tá? Colecionáveis e coisas que aparentemente a gente vai conseguir durante a história do jogo, mesmo na primeira run. Sob pressão, ative a sua primeira torre de água. Provavelmente vai ter uma torre, né, vários lugares chamados torre de água, a gente vai ter que ir lá e ativar isso, não sei. Na trilha do inimigo, saiba a localização de Watts. Luz na escuridão, ative a sua primeira subestação elétrica. O troféu de nome, saia da minha casa. Derrote os renegados atacando o olho de peixe. Não sei o que seria esse olho de peixe, se é o apelido de algum personagem específico, alguma mecânica, não sei. Detritos e cinzas, chega, chegam ao observatório. Chegue ao observatório, deve ser, beleza. Seremos ouvidos. Restaure a torre de transmissão de rádio. Associado conhecido, saiba o paradeiro de Verônica Ryan. Brush with death. Acorde após o ataque do míssel. Isso aqui, aparentemente, mano, são coisas que a gente vai pegar durante a história, tá ligado? Aparentemente. Descendo. Entre no elevador X-13. Família, em primeiro lugar. Encontre sua irmã. Seu mundo, suas regras. Complete o jogo com qualquer final. Olha que legal. Então, já dá pra saber desde agora que o jogo vai ter vários finais e que não importa o final que você dê no jogo. Aparentemente, você zerando o game no final bom, final ruim, final médio, não sei como é que vai ser isso aí. Você já vai ter aí acesso ao troféu de nome Seu Mundo, Suas Regras. Serviços municipais. Atribuir todas as instalações. Entrada do túnel. Ative sua primeira estação de metrô. Ative todas as estações de metrô. Limpa mapa, provavelmente, vai ter demais nesse jogo pra gente poder fazer. Sancho Pança. Ative seu primeiro moinho de vento. Ingressos, por favor. Use uma estação de metrô pra viagens rápidas. Mano, vai chover troféu nesse jogo, cara. São coisas que a gente vai acabar fazendo normalmente, ó. Don Quixote. Ative todos os moinhos de vento. Então, ó, ative um moinho. O primeiro moinho é o Sancho Pança. E o Don Quixote, quando a gente ativa todos os moinhos. Você não pode ler os sinais? Colete todos os inibidores escondidos nas quarentenas GRI. Encontrar algo interessante? Abra todos os airdrops. Não foi tão difícil, foi? Derrote sua primeira anomalia GRI. Eu tô falando GRI, mas deve ser GRE, G-R-E. Remnants. Derrote todas as anomalias GRI. Então, aqui a primeira e aqui todas. Dois troféus. Flag Burning. Limpe seu primeiro acampamento de bandidos. Limpe todos os acampamentos de bandidos. Cara, vai ser uma delícia fazer a platina desse jogo. Você nunca esquece o seu primeiro. CRI. Ah, cria seu primeiro item. Entendi. Você nunca esquece o seu primeiro. Cria seu primeiro item. Ah, então é assim que funciona. Modifique sua arma pela primeira vez. Um amigo necessitado. Ajude 50 sobreviventes em encontros. Deve ser algo novo no mapa, não sei. Parkour Master. Alcance a proficiência máxima em parkour. Tá. Mestre de combate. Alcance o máximo de proficiência. Deve ser todas as habilidades voltadas pra parkour. Todas as habilidades voltadas pra combate. Você ganha dois troféus. São troféus de prata. Alcance o alinhamento sete da cidade pra qualquer facção. Isso aqui deve ser o que, mano? Deve ser um... O pá? O pá? Alguns níveis de facção? Não sei. É... Quem quer ser um? Colete... Ah, dinheiro, velho. Dinheiro. Beleza. A gente vai ter que farmar grana. Beleza. É... Men on a mission. Conheça todos os seus interesses amorosos. O quê? Ah, conheça todos os seus... Ah, bom. Conheça todos os interesses amorosos do Sparkour. Não sei. Comentem aí. Lembrando que isso aqui tá sendo traduzido direto do Google, tá? Por isso que fica meio que, né? Ultramaratona. Percorra pelo menos 960 quilômetros. Após a queda. Cair de uma altura combinada de pelo menos 10.994 metros. Galera, pode ter certeza que todos esses pontos, essas coisinhas, a gente vai fazer vídeo aqui mostrando como vocês conseguem. E a localização, tá bom? Boa noite e boa sorte. Clássico. Sobreviva a sua primeira noite. Não posso tocar nisso. Mate 20 inimigos seguidos com armas brancas sem sofrer dano. Night Hunter. Mate um volátil. Ai, caramba. Ai. Death from afar. Mate um speeder. Spitter. Usando uma arma de longo alcance. Salão de bronzeamento. Use a lanterna UV pra matar um viral. Terminal head... Head... Headash. Não sei. Execute 50 headshots com uma arma de longo alcance. Picada lenta. Perde o nível máximo de chase. Não entendi. Sendo totalmente social. Participe de uma sessão cooperativa. Ah... Tem troféu online. Tem troféu online, galera. Isso que é trabalho em equipe. Mate 100 inimigos enquanto joga com pelo menos 2 jogadores. Eu acho que vai ser de boa fazer esses dois, tá? Vai ter muita gente jogando logo no início do jogo. Então foquem em fazer esses online. Porque uma das coisas mais terríveis de platinar games é você querer platinar um jogo antigo que ninguém mais joga ou que nem tem mais suporte pro online, né? Aí ferrou, velho. Acho que Assassin's Creed tem alguns que são assim, se eu não me engano. Os antigos, né? Reflexos Relâmpagos. Execute um bloqueio perfeito 10 vezes seguidas sem sofrer dano. Moleza, eu acho. Moder. Modifique sua arma pelo menos 50 vezes. Uhul! Fit como um... Como um... Fiddly? Fiddly? Não sei. Max para fora da sua saúde. Nossa, não faço ideia do que é isso. Ironheart. Maxi means. Ah, Ironheart. Maximize sua estamina. Ok? Você irá cair. Execute 50 quedas. Don't look up. Execute Smash em pelo menos 50 inimigos. Entenda a ideia. Mate 50 inimigos com uma lança. Verdadeiro Corredor Noturno. Complete todas as provas do Corredor Noturno. É uma... Algo novo? Do jogo? Bing Bang Boom. Execute um chute aéreo após uma corrida de parede dupla. Arquivista. Encontre... Ah, tem colecionáveis, claro. Encontre todas as notas colecionáveis. Encontre todas as gravações colecionáveis. Descubra todos os colecionáveis. Grafite Tag. Beleza, esses são os troféus do jogo. A lista de troféus parece que precisamos de quase 100% de conclusão. Felizmente, qualquer final servirá para o troféu de ouro, então tudo deve ser possível em uma única jogada. Não precisamos obter todos os finais. As tarefas de conclusão e colecionáveis que teremos que fazer são... Todas as estações de metrô, todos os moinhos de vento, todos os inibidores, airdrops, anomalias GRI, acampamentos de bandidos, todos os interesses amorosos, todos os testes Night Runner, nota de colecionáveis, gravação de colecionáveis e grafite. Também precisamos maximizar a saúde e a resistência num todo, a resistência num todo e obter um milhão de dinheiro. A maioria dos troféus relacionados à morte deve vir naturalmente. Outra coisa que se destaca é que existem dois troféus cooperativos, olha lá o que a gente falou, para entrar em uma sessão cooperativa e depois para matar 100 inimigos. Portanto, provavelmente serão troféus online, mas são muito fáceis e rápidos. Galera, então é isso. Esses são os 58 troféus para você conseguir a platina de Daylight 2 Stay Human. E a pergunta que fica é, você vai ou não vai platinar? Eu honestamente estou jogando o primeiro jogo, estou adorando, estou gostando muito de fazer ele em live com vocês. Aliás, daqui a pouquinho, às 21 horas, tem mais uma live, vejam vocês lá, tá? Já fica ligado. E com certeza, mano, esse segundo jogo vai ser ainda mais divertido que o primeiro e vai valer a pena dar aquela platinadinha. Porque pelo que eu estou olhando aqui, são coisas que a gente já faz muito aqui no canal. Que é limpar mapa, velho. A gente limpa mapa doidado aqui. Então acho que vai ser bem divertido a gente fazer isso junto, né? Mas comenta aí, eu quero ouvir a sua opinião a respeito, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like matadeiro e a sua opinião também nos comentários. Siga o Lil nas redes sociais, os links todos na descrição. Vejo vocês lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom.